Olá pessoal aqui quem fala é Erika e este é o canal Hora da Creep um canal de creepypastas e histórias originais de desenhos e jogos se inscreva e deixe o like e este é o quadro de Creepfans onde os inscritos do canal enviam suas histórias para você também enviar a sua basta enviar no e-mail erikamani.gmail.com e se você é membro do canal você tem prioridade então membro escreva o nome da sua creepypasta aqui nos comentários para a gente poder colocar no próximo Creepfans e também agora é a hora dos salves eu quero dar um grande salve para o pessoal do Valeu um salve para o Yuki Z para o Miguel Bebê Fofo e para a Juliana Aébrea que sempre está aqui nos acompanhando muito obrigada gente vocês nos ajudam muito e eu também quero dar um salve para todos os membros inclusive para o Vitor Silva para a Tata Saico um salve também para o Miguel Bebê Fofo para o Kira um salve para o Oi Sou Papai Noel e para o Teus Trem muito obrigada gente um grande abraço para todos vocês e se você também quiser receber um salve antes do vídeo basta enviar um valeu ou se tornar membro que além do salve terá benefícios especiais eu precisava muito de um emprego porque estava precisando ter o meu próprio dinheiro e também estava cansado dos meus amigos ficarem me zoando então resolvi tentar procurar alguma coisa e por sorte nesse dia encontrei uma locadora de DVD que havia uma placa dizendo precisa-se de ajudante entrei lá e conversei com a dona da loja me sentei na cadeira começamos a falar e contei um pouco das minhas experiências e de tudo que eu tinha aprendido na internet como a moça viu que eu estava interessado ela me deu emprego e disse que eu poderia começar daqui a três dias cheguei em casa todo contente e falei da novidade para minha mãe que ficou muito feliz então aguardei os três dias e quando chegou o segundo dia eram lá por umas dez horas da noite eu tomei um banho e separei a minha roupa para trabalhar no dia seguinte acordei, tomei meu café e fui para a locadora ao chegar lá a moça me deu o avental e espanador então eu comecei a limpar o pó das prateleiras e varrer o chão depois poli alguns DVDs de filmes e jogos e no mês seguinte a moça da loja disse que ela precisaria sair para levar seu filho ao dentista e que eu ficaria cuidando do lugar sozinho e assim ela fez ela saiu me deixando só e eu continuei meu trabalho eu estava ali mexendo nos DVDs e acabei encontrando um DVD com a capa branca e quando eu abri a embalagem vi que estava escrito a caneta em letras maiúsculas The Loud House bem, como eu não tinha mais nada para fazer resolvi assistir eu coloquei o DVD no aparelho e começou normalmente tinha no menu várias opções e na última opção estava escrito episódio extra resolvi deixar esse episódio por último mas quando eu tentei assistir os outros episódios a opção iniciar estava travada então eu voltei na opção do episódio extra cliquei nela e abriu na tela da intro da Nickelodeon e começou só que o fundo ao invés de branco estava escuro e também as letras eram vermelhas ao invés de laranja a abertura do desenho começou normalmente e logo em seguida apareceu o título do episódio o segundo menino eu achei que poderia ser um episódio que Lincoln tem um novo irmão ao invés de uma irmã então eu fiquei feliz por ter um novo personagem no desenho o episódio começa com Lincoln sentado no sofá pronto para assistir televisão mas a sua alegria acaba porque em seguida suas irmãs aparecem e todas elas sentam no sofá e começam a brigar pelo controle remoto logo a briga acaba quando a Laura interrompe e diz que não precisavam brigar pelo controle já que elas iriam assistir a mesma coisa elas convidam o menino para assistir e ele não quer porque o programa que elas iriam assistir era coisa de menina então ele desistiu de ver TV e foi para o seu quarto deixando suas irmãs na sala ao entrar lá se jogou na cama e depois se levantou e sentou porém ele estava de cabeça baixa ficava dizendo que ele gostaria de ter um irmão que tivesse os mesmos gostos que ele já havia se passado uma hora quando Lincoln se levanta e dá um suspiro desce as escadas e vai na cozinha preparar um sanduíche depois ele volta para o seu quarto e senta novamente na cama ele dá uma mordida no lanche no entanto acabou derrubando ketchup em sua camisa então ele se levanta novamente e vai até o porão para lavar sua camiseta na máquina e a partir daí ouve-se sons dele descendo as escadas depois disso o episódio só ficou parado mostrando a porta do porão meio segundo se passa e um grito ecoa era de Lincoln mas a cena não mostra o que aconteceu com ele em alguns minutos ele volta a aparecer mas dava para perceber que ele estava diferente ao invés dele usar uma camisa laranja ele usa uma camisa da cor vermelha o personagem olhava para a tela com uma aparência séria depois depois ele foi para o seu quarto e ao entrar nele ele viu o bambam o seu coelho de pelúcia na cama ele o pega e o rasga Lincoln derrubou todas as partes do bambam no chão e após terminar se deita na cama e fica pronto para tirar um cochilo mas Lana entra em seu quarto sem bater ela pede a tesoura emprestada e o menino a pega na gaveta ele olha para o objeto e para Lana depois o episódio pula só mostrando a casa e também nessa parte ouve-se gritos e o episódio avança algumas horas Lola está andando pela casa inteira a procura de Lana e ela entra no quarto de Lincoln e pergunta se ele não a viu o mesmo responde que não mas se propõe a ajudar os dois vão até o quintal e depois de tanto procurar Lola acabou encontrando uma mão manchada de sangue em cima de um morro de terra no entanto antes que Lola dissesse alguma coisa Lincoln pega uma pá e percebendo que a menina não está olhando ele bate em sua cabeça a garota cai no chão desmaiada e para finalizar o garoto coloca um saco preto na cabeça dela e a enterra após isso o menino começou a andar olhando para os dois morros de terra o episódio pula para uma cena com Lincoln sentado na sala assistindo TV quando aparece as oito irmãs que param para assistir televisão mas que estranhamente elas não sentem a falta da Lola e da Lana depois o episódio muda do dia para a noite e as outras irmãs estavam preocupadas com o desaparecimento da Lana e da Lola e a sala dá um apagão e as luzes acendem novamente de repente Luan está com uma faca em seu pescoço ela começa a sangrar pela boca e também a engasgar com seu próprio sangue e com isso morre as meninas começam a gritar e a correr para os lados e todas começam a chorar e Lincoln também só que seu choro era falso e Lisa vai para o seu quarto para pegar suas coisas e analisar a faca a sala da outra pagão e de repente a menina desaparece e as outras meninas resolvem chamar a polícia mas o telefone tem a linha cortada então todas vão para seus quartos se esconder algumas horas se passaram e enquanto as meninas estão amedrontadas Lincoln estava de boa como se nada tivesse acontecido no entanto ele vê Lily andando perto da escada o menino se levanta e vai na direção dela e tenta empurrar a criança mas aparece uma figura misteriosa e o impede de fazer aquilo o estranho é que também era Lincoln só que esse usava uma camiseta laranja e o Lincoln de laranja pega Lily e disse para o de vermelho que não deixaria ele fazer aquilo com ela o Lincoln do mal ao invés de responder pergunta como você fugiu o garoto de laranja responde isso não importa não vou deixar você machucar as minhas irmãs então elas aparecem e ficam surpresas ao ver os dois Lincoln e os garotos começam a brigar a briga resulta em socos e puxões de cabelo eles também acabam rasgando suas camisas e caem rolando pela escada um deles corre até a cozinha e pega uma faca mas o Lincoln segundo o pegou pelo cabelo e o joga para fora da casa os dois tornam a brigar novamente e quando um estava quase vencendo o outro a Luna bate com sua guitarra na cabeça de um deles fazendo fazendo com que o instrumento ficasse em pedaços e também fazendo o outro Lincoln desmaiar o primeiro Lincoln agradece Luna e a abraça e perguntou para ela como você sabia que aquele não era eu e Luna disse porque ele não tem o fio de pelo no peito em dez segundos os seus pais aparecem e as garotas contam sobre tudo então os laudes se sentam na grama e acabam contando para seus filhos que aquele garoto era o irmão gêmeo de Lincoln e que quando o bebê não demonstrava nenhum perigo mas aos três anos começou a demonstrar um comportamento agressivo e perigoso que não poderia viver em sociedade então por ser perigoso seus pais deixaram Lúcius acorrentado no portão em uma porta secreta sim esse era seu nome Lúcius os pais não entenderam como ele conseguiu escapar depois disso a família encontrou os corpos de Lana e Lola e as crianças infelizmente mostraram que Luan foi morta Lúcius foi internado em um manicômio o episódio até mostra dois homens de branco colocando o menino mal dentro de uma van no final acontece um enterro de Lana Lola e Luan e depois do enterro o episódio avança um ano depois e a família Laude estava sentada na frente da televisão e aos poucos a câmera foca no rosto de Lincoln e ele dá um sorriso malicioso o trecho dessa cena indica que aquele que está com a família Laude não é um Lincoln e sim Lúcius e quem foi internado no manicômio foi o pobre Lincoln quando eu fui tirar o DVD do aparelho ele começou a sair fumaça e a pegar fogo desesperado eu tirei o eletrônico da tomada e apaguei o fogo com um pano depois peguei minhas luvas e joguei o DVD pela janela quando a moça chegou da loja contei o que aconteceu mas ela não queria saber e acabou descontando uma parte do meu salário pelo aparelho de DVD e CD mas tudo bem valeu a pena o sacrifício pois agora ninguém terá o trauma que tive ao ver esse episódio porém uma pergunta ainda permanece em minha mente o que teria acontecido com a personagem Lisa Olá meu nome é Johnny e talvez quando você ler isso eu não esteja mais vivo tudo começou quando eu estava no fundo do poço sem um real no bolso até que eu recebi uma proposta de emprego em um zoológico numa ilha bem afastada daqui fiquei pensativo se iria aceitar e acabei cedendo e aceitei a proposta disseram que eu começaria na segunda feira e assim chegou o dia eles chegaram para me levar até a ilha e ela tinha uma cara um tanto quanto exótica me levaram até a área onde ficam os animais e minha função era vigiá-los para que eles não fugissem quando a noite chegou meu walk talk tocou atendi e falaram os animais estão agindo de maneira estranha vai investigar por favor peguei minha lanterna e fui até a área averiguar andei andei e andei até que vi dois olhos brancos na escuridão me escondi atrás de uma árvore e espiei para ver o que era e para o meu azar era uma ave gigante com uma cabeça humana feita apenas de carne eu corri desesperadamente pela minha vida ufa consegui escapar mas que barulho é esse olhei para trás e era um cervo com sua cabeça coberta por uma fina fibra de sangue com um corpo de girafa se é que eu posso chamar aquilo de girafa logo após vi dois tigres com chifres enormes e com quatro olhos brancos e como se não bastasse eu também vi um urso em pé com garras enormes olhos vermelhos e com um sorriso bizarro babento eles perceberam minha presença mas não me atacaram eu tinha conseguido me esconder até agora mas eles me acharam e agora eu realmente não sei o que irá acontecer olha uma garota ela se chama Lara que nome bonito Lara está brincando com sua boneca ela tem lindos cabelos castanhos e o brinquedo tem um cabelo ondulado e loiro com um maravilhoso vestido roxo a mamãe chegou e ela diz Lara vem comer seu jantar era de noite numa chuva relaxante às sete horas a menina desceu para comer Lara comeu e está cheia e sua boneca nem precisa de comida afinal de contas ela é uma boneca depois que a Lara comeu ela voltou a brincar com sua boneca a menina diz ai você é tão linda queria ser você depois que Lara disse isso a vida dela mudou para sempre chegou a hora de dormir a mamãe disse Lara falou não quero não quero mamãe insistiu em botar ela para dormir mas enfim ela adormeceu era de manhã e Lara acordou com uma surpresa a mamãe dela comprou uma casa de boneca porém ela não sabia que aquilo seria seu maior pesadelo Lara ficou tão feliz ao acordar com sua nova casa de bonecas pois assim ela poderia brincar com ela mais à vontade sete horas depois a menina já estava cansada pois já tinha brincado demais então ela foi chamar a sua mãe porém ela não escutava parece que ela tinha saído de casa a garota foi dormir no meio do sono ela acordou ouvindo gritos vindos da sala ela foi ver que horas eram e eram três horas da manhã então Lara desceu e foi até a sala e viu sua boneca o brinquedo estava esfaqueando a sua mãe e seu pai cortando suas gargantas tirando as tripas até pararem de gritar ela ficou assustada e correu direto para o banheiro e resolveu chamar a polícia mas era tarde demais a boneca já tinha cortado a energia da casa e por fim ela chegou no banheiro ela tentou arrombar a portinha da pia onde Lara estava dentro e finalmente conseguiu abrir e desse jeito foi o fim da menina Lara pois nesse momento ela deixou de ser uma menina e se transformou em uma boneca após 10 anos desse acontecimento temos Lara que permanece em sua casinha de bonecas dentro da residência abandonada Lara se sente tão sozinha porque você não vai até lá brincar com ela isso aconteceu em um dia que eu estava chegando da escola e já eram 5,40 então eu fui jogar um jogo aleatório mas como não achei nenhum interessante decidi pesquisar vários jogos do Sonic descobri um jogo secreto que só poderia ser baixado pela Deep Web me empenhei bastante e consegui baixá-lo apesar de que me disseram que era quase impossível fazer isso mas de alguma forma eu consegui então quando eu abri o jogo do Sonic estava escrito na tela Sonic Error e o game fechou tentei novamente e consegui comecei a jogar com o Sonic e ele estava diferente com a cor de sua pele branca e uma cara de assustado não liguei muito e quando eu de fato fui jogar o jogo ele cracha e aparece uma frase escrita você realmente quer continuar saiba que se você prosseguir irá ver uma coisa que nunca mais verá em sua vida eu não dei muita atenção e aceitei e começou o jogo estava tudo normal tirando Sonic que ainda estava estranho ele fazia um sinais de ajuda mas continuei e fui derrotando vários inimigos aí a fase foi ficando cada vez mais escurecida e do nada o jogo cracha novamente e adivinha o que estava escrito você não vai aguentar tem certeza de que quer continuar fiquei enfurecido e continuei corri bastante com Sonic e de repente a música para por um segundo e volta com ruídos de fundo Sonic apareceu chorando lágrimas pretas e na tela surgiu escrito corra eu corri e depois eu percebi que tinha alguma coisa atrás do ouriço azul eu continuei correndo pensando que aquilo fazia parte do game e do nada uma criatura preta surge correndo atrás dele e foi aí que eu percebi que aquilo não era só um jogo a pecar e sim um jogo hackeado eu continuei e continuei até que a criatura parou de seguir o Sonic porém ela se teleportou e corrompeu ele eu vi uma cena muito aterrorizante com o Sonic ele estava sangrando e também estava ficando preto e sem vida sem dizer que o cenário estava começando a ficar ainda mais preto até que o jogo crasha outra vez e eu vi o menino perto do Sonic explicando que ele estava preso ali porque os criadores fizeram algum tipo de ritual satânico e o invocaram na criação do game o garoto era apenas uma alma atormentada que foi usada de cobaia para testar o jogo eu fiquei paralisado e o menino falou também que eu tinha libertado ele ele sabia que ao ser invocado ele deveria controlar o Sonic e como ele nunca conseguiu acabou ficando preso mas quando eu comecei a jogar e não desisti do jogo o mesmo corrompeu e logo ele encontrou uma saída de repente vi uma enorme luz em minha frente e sua silhueta no meio dela e em um piscar de olhos ele sumiu junto do jogo que se auto desinstalou voltei no site que baixei o game e ele também não estava mais lá essa memória ficou desaparecida em minha mente até que um dia ouvi um anúncio de um jogo chamado Sonic Superstars e aos poucos me lembrei deste acontecimento macabro muito obrigada a você que assistiu até aqui e se curtiu o vídeo se inscreva já deixe o like para ficar por dentro das novas creepypastas que postamos toda terça e sábado às 6 horas da tarde b de as as